E nós chegamos aqui na casa do Manuel Ferreira Lima, que mora em Alexânia, Goiás, foi o Felizardo. Ganhador único do prêmio principal do domingo passado do Capital de Prêmios, 120 mil reais. E o coração já tá batendo melhor agora ou ainda tá batendo acelerado, Manuel? Tá tranquilo. Fiquei tão emocionado que eu não consegui nem dormir à noite, sem acreditar. Há duas noites sem dormir? Não, agora não. Agora já tô tranquilo. Ontem eu já dormi bem já. Mas no domingo nem conseguiu dormir? Rapaz, no domingo eu nem acreditei. Aí era um sentido direto. Eu fui na igreja e aquele sentido não saía da cabeça. Será que é verdade? Eu disse que será essa a verdade. Aí aconteceu. Aconteceu e vai mudar a sua vida? Vai mudar, com certeza. Me conta, você tava vendo o programa, você compra há muito tempo o Capital de Prêmios. Conta pra gente. Compro, compro... Todos os meses eu compro. E você tava assistindo o programa, como é que foi a emoção quando você viu o seu nome na tela? Aí eu vibrei. Sozinho. É que eu tava sozinho, a família tava viajando. Aí na hora que passou o Manuel F. Lima, eu dei que é eu mesmo. Aí eu vibrei sozinho. Só alegria? Só alegria. O Ricardo, você tava marcando lá, número a número? Não, não tava marcando. Não tava marcando. Eu não sabia nem onde é que tava as cartelas. Aí depois que eu ganhei, aí eu fui revirado. Foi e achei, tava num porta-luvo do carro. Qual é a alegria, qual é a sensação de ganhar sozinho 120 mil reais? Rapaz, você não tá entendendo a alegria que a gente fica, né? Um dinheiro assim, extra, chegando assim de repente. É bom demais, né? Você faz o que, Manuel? Eu sou vendedor ambulante. E você vai fazer o que com essa premiação agora, com 120 mil reais? Já tem planos? Já, eu vou investir o dinheiro, né? Porque eu trabalho com venda na rua. Já tem casa própria? Ainda não, mas agora eu vou ter. Agora vai ter? Agora vai realizar o seu da casa própria? Com certeza. Com certeza. Manoel, então me conta, qual a mensagem que você tem pras pessoas que ainda não acreditam, que ainda duvidam que isso é real e que é possível realizar o sonho com capital de prensa? Rapaz, a ciência pra ganhar é comprar. É comprar e acreditar. Muita gente falava que era troca, eu digo, não é. É, porque todo mundo, já tem um colega meu que ganhou e uma hora eu vou ganhar também, aí ó, chegou o meu dia. É isso, e é mais fácil ganhar no capital de prensa, Manuel, porque é um produto só pra Brasília e em torno. Então, só as pessoas dessa região que compram e que concorrem ao capital de prensa. É verdade, é que eu rodo em torno de Boiás, Brasília, aí quando eu passo, aqui eu vou e compro. Vai continuar comprando capital de prensa? Já comprei, acabei, passou aí, acabei de comprar. Vai continuar comprando sempre. Aqui é o filho dele, qual o seu nome? Matheus. Matheus, a alegria da família de receber uma notícia dessa num domingo de manhã. Cara, a gente não acredita, não acredita. Um prêmio desse tamanho, a gente vê o povo ganha, diz que a gente nunca vai chegar, mas uma hora chega. Vai realizar muitos sonhos além da casa própria? Vai, muitos. Pra juntar esse dinheiro, você tem que pegar todo o rendimento e guardar, e aí acaba que não tem condições de pagar as despesas. Rapaz, eu acredito que aí é dois a três anos. É dois a três anos. Se for juntar, fazendo economia. Juntando tudo. É verdade. Muito bem, então chegou o momento da gente entregar o prêmio, traz pra cá 120 mil reais, Bandoel, comemora! Aê! Capital de prêmios, toda semana, realizando sonhos. E aí, começa a semana, galera. Eu aposto. E aí, olha.